Hoje, meus amigos, eu vou fazer drip com o meu 350Z em volta da minha Lamborghini. E hoje o vídeo vai começar mais ou menos assim, meu parceiro. Rapaziada, se liga nesse rolê insano, meu parceiro. Cê tá doido. Coloquei o volante? Bora lá, rapaziada. Cê tá doido, mano. Cê tá doido, mano. Bora lá, rapaziada. Cê tá doido. Cê tá doido, rapaziada. Cê tá doido, meu parceiro. Cê tá doido. Isso aqui é drip de verdade. Mano do céu. Já deixa muito like nesse vídeo, rapaziada. Se você gosta de drip, demorou? Cê tá doido, rapaziada. Cê tá doido, irmão. Eu amo esse 350Z, rapaziada. É um sonho de carro, mano. É um dos carros que eu mais gosto da minha vida. Cê tá doido, rapaziada. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Olha, esse carro aqui é muito bom. Olha, ele começa a ficar a mata, tá ligado? Eu tô sem três de mão, parece. Eu tô sem três de mão. 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 Tá meio ruim. Eu não sei como eu não posso tirar o número ruim. Cê tá doido, irmão! Eu já acalhei demais antes. Ô, Zé, minha vez agora! Seu ****! Mano! E aí? Fiz o show? Deu um show ali, hein, Zé! Rapaz! Meu amigo! Mano, foi legal! Pra mim foi incrível, irmão! Foi incrível, pai! Vitor, mano! Não, é o bravo do dente! Regulação! Chegou a bater? Nunca! Chegou a bater! Engraçado! Vai ter uma hora que o seu front leap passou, mano! Lambendo! Lambendo! Viado, olha isso aqui, mano! Que louco, irmão! Nossa, velho! Eu sempre tive esse sonho de fazer drift em volta da minha Lamborghini, mano! E hoje o bagulho foi surreal! Surreal! Cê tá doido? Absurdo, viado! Foi absurdo? Todo mundo tá impressionado ali, velho! E aí, mãe, gostou? Meu Deus, que foi isso? Gostaram, meninos? Tá de parabéns! Parabéns! Muito obrigado! Falou! Sem curar de luz, né? Cê, agora uma dúvida nossa! Hã? Cê parou ali pra Thambio mesmo ou cê ia dar ruim e cê falou ai? Ah, não! Parei pra Thambio pra ficar bonitinho, né? Viu um pouquinho, um pouquinho! Eu falei um pouquinho errado! Falei uma cagada! Ah, não! Freiei ali! Deixei o carro até esfriando, né? Esfriando e esquentando ao mesmo tempo! É! Pra se desligar e se esquentar! E aí? Tá ligado, né? Joga aquela M3 no meu peito pra você ver se eu não faço! Esqueça tudo! E aí, velho? E aí, velho? Mostra ou não? Quer dar uma volta comigo, Fernandinho? Vamos! E aí? Tá ficando bom, velho! Nossa! Acho que em Minas você tinha que ir! Tinha que ir! Campeonato! Rapaziada, não tô indo nos campeonatos de drift que eu tô sem patrocinador! Quem quer patrocinar eu? Eu tô ficando bom! Ai, ai! E aí, mãe! Gostou? Me assustou! Assustei você? Aham! Zezé, mandou bem! Oi, Zezé! Gostou, Tita? Arrasou! E aí, Felipão? Moleque! Que isso? Fez danzarim em volta da Lamborghini! Tudim! Tudim! Tá bom com tudo! E aí, Zezé? Bom ou não? Deve uma hora que eu achei que você ia pegar todo mundo aqui, ó! Fazer um strike! Imagina! Mano, foi muito bom! Dá um pouquinho de saque aí! Hum! Que legal! Que legal! Hoje eu vou estrelhar o carro porque tava esquentando! Não pode parar depois de fazer drift! E aí, minha família? Mano, todo mundo de São Paulo tá aí! Eu tenho família de Londrina e tenho família de São Paulo! A família de São Paulo gostou do que viram? Eu gostei! Esse é meu piloto! Você tá piloto, hein, mano? Muito obrigado! Você tá piloto, fez esse bagulho e tudo! Pô, a gente jogava tenta assim, Léo! Pai é bravo! Pai é bravo! Tá tirando eu, Dani Russo, cara! Não, Léo! Hoje você provou com todas as forças que eu sou mais bravo, mano! Provei! E aí, bebê! Chegou agora de São Paulo! Chegou agora de São Paulo! Chegou agora de São Paulo! Chegou infelizmente! Você é louco! Falando pra você fazer o curso! Eu gosto de filme! Mano, o curso é aprender isso aí! Mas tem como fazer o curso com você? Mas tem que ter! Não! Só com mais cabeça! Não, muito foda de verdade! Entendeu? Imagina você pegar um carro e fazer o que você quiser! Mas tem que ter confiança também! Acho que mesmo eu saber! Ó, de verdade mesmo! O Drift! O Drift não é só essas manobras que você viu que é muito legal de ser assistido! O Drift, ele é um esporte! E várias vezes o Drift já me salvou de ter um acidente! O Bruno tava comigo! Vem cá! O Bruno, uma vez, tava comigo! Tava de Lamborghini! Fiz a última curva! Tava no Drift! Bam, bam! E é o que eu sei! O carro passou! No que o carro passou, o Drift, ele te ensina a não bater o carro! Você pode errar! Com o Drift, é feito de erros e acertos! Você não sabe, tipo assim, toda vez que você vai acertar! Tá ligado? Não é todo dia que você acerta! Tipo assim, o carro pegou, girou e começou a girar! Uma pessoa normal, sabe? Ia apavorar, tirar a mão do volante... Ia frear! Ia bater! Ia frear! Ia atacar o pé no freio sempre! O leão girou o volante e continuar acelerando aí! Bozou! Tipo... Você viu esse bagulho que eu fiz aqui que saiu um monte com o mato? É a mesma coisa! Tipo, na hora que você vira... É, voou! É um randãozinho forte! Tá forte, goleiro! Ó o velho, quer pegar o carro dele, né? Ó o que chegou! Ó o líder chegou! Ó o líder chegou! Passado o bicho, né? Passado! Achou que nóis do vinho! Mano, rolê! Só tá começando, parece? Aí de verdade mesmo, o editor pega a take do dia que eu e o Bruno quase bateu a lambo E... E coloca aí pra rapaziada ali! E aí, editor? Vão trampo aí, mano! Ah, caralho! Tá delicioso! Odei! Eita piga, mano! Odei o bagulho! Caraca, você rugou muito! Odei, mano! É isso, rapaziada! Vão andar agora? Eu vou tentar descer no carro, eu vou trocar os pneus e agora eu vou andar com geral que nunca andou! Eu vou andar bastante agora! Até acabar! Até acabar! Quando o pneu Neste tem uns oito, eu vou derreter uns oito! Ó o líder! Vem aqui! Acabou deixar ele em choque, ele acabou de jogar! Ô líder! Oi! Pela aqui, cara! Ah! Isso aqui! É! Bom! E aí? Como você tá? Já a mão tá aqui! Vem aqui! Vem! Vem aqui! Vem! Vem! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vamo! Vambora! Deixa eu entrar! Você vai gravar aí! Grava do seu aí! Eu faço tudo! Meu cara não me bateria! Vai! A gente vai passar toda ali, meu Deus! O que é isso? 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 Rapaziada do céu! Vamos trocar os pneus do Z e vamos andar mais, porque vou levar o Dani Russo, vou levar o moleque de São Paulo, vou levar o Chris, quero levar o Geralt, tá ligado? Mano, olha o fio dele! Lamborghini, R8, Tesla, R8, GTS, Skyline, Audi TT! O que é isso? O Balga tá tendo, pai? Tá tendo! Será que dá pra dar uma CD no R8 aí não? Dá! Só botar na pista! Como é que eu faço? Queria dar só uma brincadeira... Não, eu queria dar pau no Chris, mano, esse TT dele aí, ó! Os dois auge! Depois você racha e já emparelhou os dois lá! Vamos aí, Chris! Mas aí é desleal também, né? Aí é desleal! Você nem quer colocar o carro na pista, o Chris? Dá uma voltinha! Vou colocar, vou colocar! Ó! Deixa eu falar uma coisa! Faz boinha, que não estivesse na cidade! Ah, vou tranquilo! Vai, vem na pista! Quero pegar a parte maior reta, mano, tá? É do outro lado ali, ó! Do outro lado, né? Mas aí tem uma curva, anda na pista primeiro! Quer comigo na volta reta na pista que eu não andei ainda? Mas não, pode andar lá! Dentro, só se dá? É! Você quer que eu dirijo? É! Não, tá doido! Não faça as coisas, não! Tem! Vê do que? Vê! Ah, não gosto! Carro de jogo! Essas coisas me pegam! É o Leo da Horta! É o Leo da Horta! Vamos embora? Agora? Por sua vez! Mentira! Tem que pegar caça-pete também? Caça-pete! Caça-pete! Bora! 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 Preparada? Vamos lá! Vai! O que é? O que é? O que é esse carro? Vamos ir embora! O que é? Esse carro aqui é muito forte! Só que ele não é pra corrida, tá ligado? Ele é pra drift! Olha, drive aí! Olha! Tá vendo Dani? Tá vendo Dani? Você falou que era de boa É de boa ainda Dani Gente, não, não Passa ou não? Passa ou não? Tô curtinho Não, tô curtinho Cê tá doido O Gui tá vindo atrás também Cê tá doido Cê tá doido Gostou? Ai o dobra pra mim não Vai ser tranquilo né Vai ser tranquilo!! Vamos lá. E aí Dani, gostou ou não? Não, estava gostando. Gostou? Gostei, gostei. Passa ou não? Nossa, muito foda, mano. Está com medo, está com medo. Olha, está, está. Dani, está preparada? Estourou o pneu. Estourou o pneu. Vamos para o pneu. Ah, não. Estourou o pneu, Dani. Acabou a brincadeira agora. Acabou a brincadeira. Estourou o pneu. Estourou o pneu. Hoje só saiu uma lasca do pneu. Grava a noite e grava lá fora. Se a câmera vem, vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. O que é que está bom? O que é que está bom? É parceiro meu de Londrina Rapaziada, eu vou começar a gravar vídeo de revoada pra vocês E esse cara, mano É nóis Esse cara é meu parceiro de revoada Eu não gravo Mas eu vou começar a gravar Vocês vão começar a ver mais o Fernandinho Vocês vão ver Fernandinho, eu falo que é o seu toque E hoje você vai ver, irmão Hoje é, hoje eu quero ver se ele é o toque Vambora, meu irmão Você quer? Eu quero que você dá um zerinho em volta do meu carro Dá um zerinho em volta do meu carro Tá bom? Aonde? Aonde eu paro? Vamos parar no final da rua Tá bom Bora, Fernandinho E aí, pai? Tá preparado? Tá preparado Tu vai ver se o carro não tem no céu Tá preparado, irmão? Tô Segura E aí, irmão? E aí, Luz! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vá se ligar que eu vou fazer! Caramba! Estourou, Pio! Estourou, Pio! Cê tá doido, irmão! Esse é o bolinho! Tá ligado, meu parceiro? É isso aí, Zé, velho! Foi até estourar! Cê tá doido, gostou, bebê? Já que cê foca demais! Vamos trocar o pneu pra não dar uma volta na pista, vamos! É estourável! Cê viu? Vai, rapaziada! Ai, meu para-choque novo, não! Ah, não! Se for meu para-choque novo, eu fiz isso de novo aí, aí eu vou ficar triste! Não, 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 não! Não, você fez isso com um para-choque novo? Deixa eu ver... Ai, no mesmo lugar! Acabei de comprar esse para-choque! Porra, Zé, Zé! Acabei, viado! Acabei de comprar esse para-choque, Zé, Zé! Muito caro! Não, é que demora chegar! Eu tenho que parar de fazer isso! Ah, não, mano! Que dó! Que dó! Vai até moer! Rapaziada, cheguei aqui e olha como tá o rolê, velho! Estourou o pneu do meu carro? Cê já tá alinhado pra fazer a melhor volta do mundo? Que isso? Que isso? Olha isso! Colocaram até, mano! Minha lamba aqui... Cê que tá no toque? Tá comigo hoje! Entendi! Eu vivi pra viver esse momento! Rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou! Deixa muito seu like! Vai! Obrigado, pai! Tá louco, mano! É nóis! Tamo junto! É isso! Bebê! Já levantou? Já levantei, pai! Cê vai ir comigo! Bora, pai! É nóis! Valeu! Valeu! Valeu!